Agora tá filmando, Bão. Faz praia. É índio ou não é? Ê paraíba! A! É índio ou não é? É índio ou não! É índio ou não é? É índio ou não? A canoa está entrando na água. Tem coragem de entrar na canoa aqui, que é o que o rapaz está tomando. Oh, esse é o famoso 29. Você só está embromando e não tomou nada, né? Já deu, ele quer mais não. Já deu, já. Já, já. O piloto é removido só a gasolina. É que nós vamos filmá-lo. Vou mandar-te tomando um caravozano ali, que senão o trem não chega não de Zaneiro. Boa! Beleza. A praia é boa aqui, hein? A canoa vocês não imaginam a largura, né? Parece uma rede. Tchau. 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 Tchau.